Música Dia 8 do 9 de 2018 Olha o nascer do sol aí galera Olha esse nascer do sol aí Mais um dia de pescaria Música Tudo bem galera, tudo bem? Beleza, canal de vida Pescador Pescaria de hoje aqui no Juro, juro aqui No fundo lá na praia lá Vendo? Pessoal pescando aí Começando a pescaria de hoje Acabou de matar uma espada aí Olha Primeiro de hoje Que aí Wagner? Será que vai ter mais espada pra hoje Wagner? Vai pro ponto inteiro Olha o tamanho dela Olha o tamanho como é que ele tá Olha rapaziada Olha o tamanho da espada aí Tem que levar ela pro dentista É ó William aí ó Pegou agora aqui ó Vou te pegar o piste aí ó O Cherne? Olha o Cherne aí ó Chernezinho Aí ó Amigo Leandro aí ó Com dois parro na mão aí ó Pescaria como é que tá rindendo Tá recaman de pôr porra? Tá recaman não Eu vou recamar essa porra não Que de repente aí você é o único que eu vou pegar o teu filho Uau A cerveja tá junto Ah rapazinho Aí ó O peixe bebe também ó Aí ó Peixe é o colo Trabalho A cerveja tá junto Pescaria